Seu programa semanal de música eletrônica em Goiás. Seu programa semanal de música. Seu programa semanal de música. Seu programa semanal de música. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Não é o mesmo chamá-lo que vê-lo vir Não me tirem as toalhas, vamos seguir que ela agita Mamita, não pode gemir, de repente, teu novio não pode sair Se ele faz, não pode seguir, se não pode cumprir Que se vá a dormir, se a tienda não vai cuidar Não o abuelo vai abrir I shift in and out of my sight The world turns to static And straight to blackness The red paints the canvas of my eyes In this life, I survived the strife Used to wear a crown and a handmade crown Once one submits, the shit they spit Afraid of the anger I once displayed Betrayed by the charade that I'm a freak That I'm allowed to speak So I can't believe my theory and rage Keep in my chest, I get my best to maintain Get my soul who you see E aí 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 E aí